Várias imagens e uma nova gameplay da aventura J-Loy em Horizon 4BD1S chegaram e estão cheias de novidades. Vem comigo que eu irei te contar tudo o que sabemos sobre o jogo. Você sabia que seguindo o método passo a passo, você irá desenhar os personagens de seus animes favoritos? A um nível profissional, aprendendo tudo de casa e já obtendo resultados em apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. Fala galera, beleza? Aqui é o Kalker e vamos direto para o que interessa que é a análise. Primeiro eu irei falar sobre a mudança na Eloy, depois sobre a ambientação e a gameplay e por último sobre a história. O rosto da Eloy em comparação com o primeiro jogo mudou bastante. Agora suas bocheças tem um volume muito maior, fazendo sua cabeça ficar com uma forma mais oval. Além dela ter algumas sardas e a pele mais bronzeada. Essa nova aparência fez surgir diversos memes, como esse de que no Playstation 6 ela vai estar com a cara completamente gorda. Já durante a gameplay, nós vemos o quanto a vegetação está melhor, como essa floresta densa por onde a Eloy passa com uma grande diversidade de plantas. Ela também avista prédios destruídos, que provavelmente serão escaláveis, mostrando que terá muito mais vestígios dos antigos, como a pôr de Gundengate, aviões que caíram durante a Praga Faro e ruínas. Também vemos de longe o novo tipo de falquino, que terá asas parecidas com a de morcegos. Além de uma maior diversidade de animais, como caranguejos, pelicanos, peixes e agora também vemos gaivotas. Uma nova máquina, parecida com o Velociraptor, o Garra Veloz aparece. Além de vermos um membro de uma das tribos, que eu irei falar mais pra frente. Em um combate, pouco depois, descobrimos que essa máquina tem um ataque atordoante, que é bem parecido com a dos pernas longas. Além de que agora, temos duas barras na parte inferior e não superior, que são de vida e há de habilidades especiais, mostrando que eles removeram a de itens de vida. Nesse mesmo combate, Eloy usa uma bomba de fumaça, que cega e atordoa as máquinas e humanos. O que dá tempo para esconder ou agir ofensivamente, oferecendo novas estratégias de gameplay ao jogador. Em um trecho mais à frente, é mostrado que agora ela pode usar o foco para encontrar locais escaláveis com mais facilidades, trazendo maior dinâmica em momentos de fuga. Além disso, ela conta com uma nova habilidade de locomoção, tratando-se de um gancho estilo Sekiro. Tal ferramenta surge para auxiliá-la na movimentação, em batalha ou exploração, e já havia sido revelada anteriormente em uma HQ. Quando Eloy pula na água, ela avista um novo tipo de máquina, que é baseada em um animal pré-histórico, chamado Plesiosauro. Ele conta com esse pescoço mais largo, uma cauda longa e quatro nadadeiras. Eloy coloca a máscara e mergulha. O diretor contou que ela poderá ficar muito tempo embaixo da água para explorar as ruínas. E como dá para ver, assim como a terra, o mar conta com uma enorme densidade de detalhes e profundidade. Com coragem de peixes, algas, um corruptor da praga faro e vegetação para se esconder das máquinas. Também vemos uma nova mecânica, onde a Eloy pode usar alguns locais como impulso dentro da água. Saindo da água, dá para reparar as gotas caindo da Eloy, e ela balançando para se secar. Ela também encontra mais vestígios dos antigos, como um enorme avião que caiu durante a praga faro e diversos carros. Continuando, ela avista uma máquina que se parece com um mamute, que foi modificado por essa tribo. Eles colocaram alguns apoios de madeira para carregar os soldados e aumentar o seu poder. Já o nome dessa máquina é Termodonte. Em um combate mais à frente, vemos em como corpo a corpo evoluiu e está mais fluido. Eloy conta com uma eliminação stealth, além de poder sofrer ataques pesados de inimigos mais fortes. Fazer combos utilizando sua lança e arco para dar dano em área e logo após quebrar a defesa inimiga para infligir mais dano. Ela faz isso usando habilidades especiais que consomem essa barra roxa. Por sinal, esse ataque consome toda a barra, porém ela recarrega relativamente rápido. Também temos um trecho muito bonito da gameplay, onde tem um prédio destruído com carros ao redor e um riacho passando no meio, dando grande destaque para o movimento da água. Ao subir nesse prédio, Eloy avista a ponte Golden Gate, que já foi mostrada no Teire de Revelação, estando completamente destruída e com um demônio de metal caído, sendo provavelmente ele que a destruiu pouco antes de ser morto. Agora, Eloy usa um dispositivo que a ajuda a planar no ar, algo que com certeza será bem útil para não morrer de queda. Ela converte um dos garra-veloz mais à frente, revelando que ele poderá ser usado como montaria. Mas, para o final, ela tem uma grande batalha contra o Termodonte. Ele conta com um lançador de mísseis na lateral. Aqui, nós finalmente vemos a árvore de armas do game, que ficou bem parecida com a do primeiro, só que mais sofisticada. Eloy usa uma lança para empunhar uma granada que explode pouco tempo após o contato. Também vemos que o Termodonte pode dar um ataque a laser, que rasga o caminho à sua frente, e que ele obviamente contém pontos fracos. E apesar de seu grande tamanho, eles são afetados pela nova granada adesiva, que Eloy joga usando o seu estilingue. Assim como no primeiro jogo, ela pode pegar as armas que derruba das máquinas para o seu uso. Dá para ver que o cenário será muito mais destrutivo, com o Termodonte demolindo as ruínas. Ele também conta com um ataque de choque que se espalha por um campo relativamente longo. Já no final, temos mais um grande destaque para as expressões faciais, que melhorou muito desde o primeiro game. Agora, sobre a história. Aparentemente, Eloy foi para São Francisco porque Erend demorou a voltar, pois ela enviou ele e o Zoceron para a cidade, sabendo da Tempestade Vermelha que está matando as plantas e reunindo tecnologias durante esse tempo, desde o primeiro jogo. Ela veio atrás de Erend e descobriu que o seu grupo foi emboscado pelos abeldes e que Erend sumiu. Mais ou menos na metade da gameplay, ela o encontra, vendo que ele está sendo levado de refém pela tribo, que pelo jeito tem o controle das máquinas graças a Silens. Já o que ele pretende fazer ainda é desconhecido. Sobre essa tribo, eles são os Tenekat. Eles têm diversos grupos divididos, que parecem agir como os Weirak dos Banuki. Ou talvez, eles são até mesmo separados por uma guerra civil, assim como os Karja e os Karja da Sombra. Uma de suas vilas, South Beach, localizada no deserto Tenekat, está às margens do lago Akrid. Alguns pássaros que fazem ninho nos seus arredores, fornecem suprimentos alimentares necessários para os maiores assentamentos, Arrowhand, que não foi mostrado, e Scarring Spear. Nós podemos observar casas que eles construíram perto das montanhas, o grande lago Akrid, mas no fundo, e uma cachoeira que dá a um riacho que se encontra com esse lago, além de algumas torres de vigia. Já no Scarring Spear, vemos uma grande torre com fumaça, e algo que parece ser diversos acampamentos ao redor do local. Além de, no fundo, um pescoção, e algo que parece ser um braço de um demônio de metal. Esse lugar é o mesmo que Eloy à vista de longe no trailer de Revelação. O clã dos céus dos Tenekat, uma variação da tribo, vive entre as montanhas Sherside, protegendo seu território de intrusos. Dizem que suas defesas são inconquistáveis contra o homem e máquina, e nenhuma força pode marchar sob seus assentamentos sem ser observada de cima. Nela, nós vemos diversas torres feitas nos picos das montanhas, e um estranho casco que parece uma pintura. E o mais interessante é esse vídeo de uma explosão, parecendo ser feita por alguma máquina. O que você acha que é? O clã das Terras Baixas de Tenekat faz suas casas nos pântanos e selvas de Ray Trace. Eles se destacam em truques e armadilhas, misturando-se as selvas sem serem vistos, e em seguida contando com máquinas à espreita para acabar com seus inimigos. No trailer de revelação, nós vemos uma máquina que parece com uma tartaruga, e se camufla no ambiente, sendo provavelmente a máquina referenciada acima. Inclusive, ela terá variações que irão soltar um raio pela boca, como foi mostrado em uma HQ do jogo. Esse grupo são provavelmente os Tenekat que vemos na gameplay. O assentamento Tideswirt concede às Terras Baixas de Tenekat uma visão da costa, garantindo que nenhum invasor pise em suas praias sem ser visto. Do outro lado da água está a antiga ilha de Sparys. No entanto, as correntes turbulentas da baía impedem uma passagem segura para o local. O Tevalli of Fallen tem um grande significado para o clã das Terras Baixas Tenekat. Se um soldado pode durar dez dias e dez noites contra as máquinas que ali habitam, a ação será marcada com tinta em sua pele. Uma honra que poucos sobreviveram para contar. Na imagem é possível observar um grande demônio de metal, pontes para passagem, abaixo a praia e uma ave tempestade que sobrevoa a região. Essas são todas as tribos dos Tenekat. A outra nova tribo que provavelmente terá no jogo são os Uttaros. Já o que se sabe é que eles são os agricultores que vemos no trailer de Revelação. Voltando ao gameplay, um pequeno detalhe sobre a natureza da tribo que nós podemos observar é a sua maldade, ao fingir que iria matar Errange com o Tedomonte. No final do gameplay, Eloy salva Errange, que diz que achou o que eles precisavam. Um dispositivo antigo que mostra três pontos misteriosos nos Estados Unidos. Com uma grande tempestade em São Francisco, que então aparece, com seus olhos vermelhos, deixando o ambiente acinzentado. Nesse momento, dá pra ver que Errange agora está usando um foco, e então a gameplay termina. O que quer que esteja acontecendo, representa um grande perigo para a vida. Como foi mostrado, essa tempestade, além de matar as plantas, quando os animais se alimentam delas, eles se envenenam e também morrem. Além disso, entre uma e seis da tarde de ontem, tivemos diversas imagens nos revelando muitas coisas sobre a ambientação do jogo. A começar, que ela continuará diversificada, com neve, deserto e floresta. Nas imagens, é destacado principalmente algumas construções das tribos Tenecat, que eu já mostrei, e algumas aparentemente sendo dos Ultaro. Mas talvez esses acampamentos podem ser dos Tenecat, ou até mesmo de outra tribo, já que a guerrilla não disse nada sobre eles. Vamos analisar imagem por imagem. O Terai Turin é um grande acampamento localizado entre duas montanhas. Seus muros reforçados e torres de vigia garantem um difícil acesso ao inimigo. Já o Terai Turin parece ser um deserto que foi tomado por essa tempestade de luz, ficando com a vegetação e a água vermelha, sem chance de germinar a vida. Berenlight, outro acampamento, que tem um demônio de metal e um pescoção próximo, além de torres de vigia ao redor. No fundo de todas essas imagens, tem barulhos de falquinos, terdomontes e obviamente do ambiente, com uma diversidade gigante de sons de pássaros. Além dos gráficos do jogo, não podemos esquecer do design de áudio e da física que estão incríveis. Principalmente a movimentação da Eloy e do seu cabelo. Algum tempo após o State of Play, a guerrilla deu mais informações sobre o jogo. Ao começar, que ele se passa seis meses após os eventos de Horizon Zero Dawn. Eloy viajou para o oeste para investigar uma praga misteriosa e mortal. Nessas terras desconhecidas, ela encontrará novas tribos estranhas e máquinas cada vez mais perigosas. Junto com velhos amigos e novos companheiros, ela deve enfrentar essa perigosa fronteira para encontrar as respostas de que precisa para salvar a vida na Terra. O pessoal também analisou o trailer e descobriu que o Garra Veloz foi feito no Caldeirão Zeta, o mesmo onde foi produzido o tirânico, a ave tempestade e britadeira. Já o Terdomonte foi feito no Caldeirão Sigma, onde são feitos os cortadores, dentes cerrados, catadores e galhadores. Apesar de muitos estarem querendo uma data de lançamento, a guerrilla não revelou. Mas ele provavelmente ainda sairá esse ano para PS4 e PS5. Mas bom galera, se você estiver gostando, deixe o like, se inscreva, deixe uma crítica construtiva e a sua dúvida nos comentários. Fazendo isso, você me ajuda a melhorar a qualidade do canal, o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e irá recomendá-los para você. Outra coisa, se você gosta de Horizon Zero Dawn e quer decorar o seu quarto com um boneco da Eloy ou com um quadro, eu deixei na descrição alguns links. Desce aí e dê uma olhada que está bem interessante. Mas bom galera, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí qualquer coisa na edição que eu tive que fazer na pressa aqui. Falou é nóis! 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 Falou é nóis!